Que vocês curtam e compartilhem com seus amigos E é mais ou menos assim A menina quer dançar Você ou o Gegê passando no ar A menina quer mexer Você ou o Gegê passando no ar Balança o bumbum, balança o bumbum E faz Balança o bumbum, balança o bumbum E faz E faz E faz Essa mina, ela é gostosa, ela é maravilhosa, está mexendo com a minha mente Ela vem me embrazando, me chamando de gostoso e revolando na minha frente Na minha frente A menina quer dançar, você vai projeir, vai sarrando no ar A menina quer mexer, você vai projeir, vai sarrando no ar Balança o bumbum, balança o bumbum e faz o tutu-tutu-tum Balança o bumbum, balança o bumbum Faz tum-tutu-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Faz tum-tutu-tum-tum-tum-tum Compartilha com seus amigos Valeu!